Amigo Amigo, eu vim aqui para te ver Pois tenho tantas coisas a dizer Mas uma pedra impede a chegada Quando então for retirada Minha glória vai descer Amigo, eu sou a ressurreição Tu estás em minhas mãos És amado de meu Deus O meu poder, o mal, todo consome Eu te chamo pelo nome Vem pra fora, filho meu O mestre chorou quando ouviu Que o seu grande amigo partiu A irmã disse Messias Já se faz em quatro dias E Jesus ali chorou Retirei a pedra pra mim O mestre assim ordenou Clamou naquela hora Lázaro vem pra fora E o morto levantou Levantou Jesus ainda chora por você Jesus ainda chora por você No mundo no mundo No mundo você vive seu cuidado Seu gemido é abafado Sem ninguém dar atenção O mestre mandou O mestre manda retirar a pedra Sua vida ele entrega Hoje quer te abençoar Jesus é teu amigo Vem agora Ele te chama para fora Hoje vai ressuscitar O mestre manda retirar a pedra O mestre chorou quando ouviu Que o seu grande amigo partiu A irmã disse Messias Já se faz em quatro dias Em Jesus ali chorou Retirei a pedra pra mim O mestre assim ordenou Clamou naquela hora Lázaro vem pra fora E o morto levantou O mestre chorou quando ouviu O mestre chorou quando ouviu Que o seu grande amigo partiu A irmã disse Messias Já se faz em quatro dias E Jesus ali chorou Retirei a pedra pra mim O mestre assim ordenou Clamou naquela hora Lázaro vem pra fora E o morto levantou Clamou naquela hora Lázaro vem pra fora E o morto levantou Clamou naquela hora Lázaro vem pra fora E o morto levantou Lázaro vem pra fora E o morto levantou